O trabalho foi da equipe da Guarda Municipal de Taquaritinga do Norte, com o apoio da Polícia Militar do 24º Batalhão de Polícia, aonde um ponto de drogas foi debelado em Pão de Açúcar, distrito Taquaritinga do Norte. Para mais detalhes, eu converso agora com o GCMW Silva, que traz informações para os amigos que acompanham o programa Rota da Notícia. Com relação a essa situação, vocês tomaram conhecimento a princípio de uma moto abandonada. Em seguida, no desenrolado desta situação, o indivíduo acabou pilotando e conseguiram chegar até esta droga. Como se deu toda a situação? É positivo. Tivemos informações que havia próximo a Casa das Caixas, por trás de uma moto abandonada. E na mesma informação, que próximo também seria um ponto de tráfego. Então, nos deslocamos para lá em conjunto com o efetivo do GAT. E ao chegar lá, um indivíduo que estava próximo à residência se evadiu por dentro do Matagal. Fizemos algumas discussões para ver se encontravam, mas não tivemos êxito. Ao entrar na residência, nos deparamos com uma grande quantidade de droga, precisamente maconha. Informações também que este indivíduo, no momento que ele pilotou, estava armado. É positivo. Ele pilotou por cima de uma cerca, próxima à residência, fazendo uso de um revólver, possivelmente um .38. Abandonou uma moto, uma moto CG preta, que usava para comercializar os entorpecentes. E aí, perdeu a droga. Perdeu a droga. Vocês têm feito um bom trabalho. Vale destacar também o quanto é importante a sociedade contribuir com informações para que vocês possam chegar a estes indivíduos da mais alta categoria no mundo do crime. É positivo. Estamos tendo aí uma ajuda grande da sociedade e a população nos ajudando bastante. entrando sempre em contato conosco, passando algumas informações de algumas situações que estão acontecendo. E, graças a Deus, estamos tendo êxito em tirar algumas situações aí ilícitas de circulação. No total, quanto em droga apreendendo? Deu um total aí de 670 gramas. Foram 130 Big Big de maconha, mais 116 gramas, que imprensada que já estava pronta para ser comercializada. E juntando tudo, dá um total aí de 670 gramas. E também foi apreendido um valor de 641 reais, entre notas de 5, de 2, de 10, de 20, de 50 e várias moedas. Mais de mil quilos de drogas sendo tiradas de circulação das mãos dos traficantes. Esta moto, a situação dela, tem alguma restrição? Até o momento, não. Até o momento fizemos a consulta, junto com o pessoal, com o efetivo do GAT, e não tem nenhuma restrição. Porém, tivemos informações que ele usava essa moto para comercializar a droga. A partir de agora, as investigações ficam a cargo da Polícia Civil de Itacoaritiga. É positivo, né? Junto lá dos entorpecentes, tivemos aí o êxito em encontrar a documentação pessoal dele, ao qual trouxemos aqui para a delegacia, e com certeza o delegado vai qualificar o mesmo. Está com o efetivo nesta ocorrência. O efetivo é esse que vos fala, GCM André, GCM Dias, GCM Ailton, GCM Henrique, e o efetivo do GAT. Obrigado pelas formações, parabéns pelo trabalho. Quem agradece somos nós, e mais uma vez queremos agradecer a população, e sempre que precisar, entre em contato pelo número 99508-7630, e teremos toda a disponibilidade para atendê-los. Aí o GCM W Silva, conversando com os amigos que acompanham o programa Rota da Notícia, trazendo detalhes com relação a esta apreensão, mais de mil quilos de drogas sendo tirado de circulação em Pão de Açúcar, distrito de Itacoaritinga do Norte. Reportagem Paulo Viana para o programa Rota da Notícia.